Olá, eu sou Romildo Cavalcante e hoje eu quero falar com você nessa série de vídeos Segurança em Casa sobre uso de panela de pressão. Bem, eu já falei num vídeo passado sobre esquecer a panela no fogo e se ausentar da cozinha e aí pode secar a comida, vai furar a panela, vai provocar um incêndio, pode ter uma explosão, enfim, uma série de problemas que podem acontecer com panelas no fogo sem a presença de alguém. Agora eu queria mostrar para você, você deve estar vendo agora algumas imagens de uma amiga minha que teve dias atrás um problema com panela de pressão. Essa panela de pressão, ela disse que era uma panela que ela usa há bastante tempo, uma panela reforçada, boa, porém a panela em dado momento não aguentou a pressão que estava submetida e estourou. Você pode notar aí o estado que ficou o fogão, porque a panela de pressão quando ela tem essa fuga repentina do seu recipiente, do que está lá dentro cozinhando, que nesse caso era um alimento linguiça, se não me falha a memória, é muito comum também, você pode estar fazendo, cozinhando feijão, cozinhando linguiça ou outro legume que seja duro e você precisa utilizar a panela de pressão para deixar uma consistência boa, aí para você continuar a sua receita. Então, nesse caso, a panela de pressão em dado momento explodiu, a gente pode dizer que ela teve uma movimentação repentina, um deslocamento de energia, a tampa bateu no teto, o produto que estava dentro saiu espirrando para todos os lados, estava aquecido, poderia ter queimado gravemente, minha amiga, e o fogão também afundou, porque a mesma pressão que vai para cima empurra o corpo da panela de pressão para baixo. Então, é uma imagem de uma detonação, como se algo tivesse explodido e, na realidade, foi um deslocamento da panela de pressão. Então, eu queria deixar algumas dicas para você. Primeiro, tudo que a gente compra, tudo que a gente utiliza hoje na vida da gente, tem validade. Tem uma data que o fabricante, a partir dos testes que ele fez, ele diz que aquele produto tem que deixar de ser utilizado. Então, quer dizer, a panela de pressão não é diferente. Então, quer dizer, eu gostaria de te orientar a olhar. Faz muito tempo que você comprou essa panela de pressão, então dá uma boa olhada nisso, se já não é hora de trocar. Uma outra coisa importante é a questão da vedação das borrachas. A borracha tem que estar sempre bem vedada, não pode ter uma fuga repentina de pressão. Ela tem que estar bem encaixada. Sua panela não pode ter muitos amassados na borda, onde você encaixa a tampa. Onde você prende o cabo também tem que estar bem encaixado, para que mantenha sempre equalizada aquela pressão interna. Uma outra coisa importante são as válvulas de segurança da sua tampa, da sua panela de pressão. Ela tem que estar sempre desobstruída. É ali que vai vazar essa pressão, caso aumente repentinamente, internamente, devido a algum problema. Outra coisa importante é o nível da água e dos alimentos que você põe na sua panela. Sempre você deve utilizar da metade da sua panela de pressão para baixo. Nunca passar dessa medida. Por quê? Porque o alimento vai soltando alguma casca, alguma parte dele, e aí com a ebulição lá interna, essa casquinha, essa massa vai encostar na válvula e vai entupir a válvula. Então, pode ser que a sua panela esteja boa, pode ser que ela seja nova, mas você usou um nível de água indevido. Então, aí pode provocar um aumento de pressão e uma possível explosão aí, a saída da tampa em alta velocidade. Tá bom? Então, eu queria deixar esse recado para você. Segurança em casa. Segurança é assim que se faz e eu faço. Eu gostaria de estimular você a entrar no meu canal, a olhar lá os vídeos que eu tenho feito, praticar aquilo que a gente tem mostrado. São coisas práticas que evitam acidentes graves. Recapitulando, hoje você aprendeu sobre como fazer uma inspeção na sua panela de pressão, sobre os itens de segurança que ela deve ter e a validade. Ela sempre tem uma validade, tá? Então, eu queria estimular você a praticar isso, praticar segurança. Porque os acidentes em casa normalmente são gravíssimos ou com potencial de gravidade muito alto. Tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Clique aí no canal, ative o sininho e você receberá sempre uma notificação quando um novo vídeo for postado. Até a próxima!